Chuva no delhado, vento no portão E eu aqui, nessa Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto E louco pra beijar seu beijo Marcar a saudade, esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo seu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai tropejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor Um temporal As luzes da cidade acesas Paralhando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui trancado E eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade No meu pensamento Por isso que amamos vocês E saio a te procurar Nas esquinas, em qualquer lugar E as vezes chego a te procurar E as vezes chego a te encontrar Num gole de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez Então eu volto a conversar Com minha tristeza Vou chorar Vou chorar Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe, mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Perdoe o meu coração Valeu!